Oi, meu inscrito preferido! Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Carol, a sua youtuber favorita e também guia de Roblox. E no vídeo de hoje eu vim ensinar você como encontrar o seu ID da sua conta do Roblox e meu inscrito preferido. Antes de começar o vídeo eu te agradeço por você estar deixando seu like e também se inscrevendo no canal. E depois é só ativar o sininho das notificações na opção Todas, para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal. E agora vamos começar o vídeo! Bom, meu inscrito preferido, então a primeira coisa que você deve fazer é estar entrando no Roblox, pode ser no aplicativo ou site. E lembrando que funciona para celular, tablet, computador e notebook também. Bom, e você vai estar entrando nesse mapa aqui, ó, Ob Creator, ok? Se eu lembrar eu vou estar deixando o link dele para vocês entrarem no comentário fixado. Então eu vou criar aqui, ó, um servidor privado para mim, que é grátis se vocês quiserem, né? Que vai ficar mais fácil. Então você vai aguardar entrar aqui. Daí agora você vai clicar em jogar nesse botão verde. E é muito fácil. E bom, então, como eu criei um servidor para mim, né, privado, qualquer uma dessas caixinhas ali eu posso criar um lobby, tá bom? Porém, se você for num público, você tem que escolher o que não tenha nenhuma pessoa ainda nele. Bom, então, daí você vai clicar, pessoal, aqui nesse botão de secpoint. E agora você vai encostar nessa parede vermelha. Bom, daí vai aparecer para vocês desse jeito. Se não aparecer, vocês clicam em trocar de ob no botão laranja ali do lado esquerdo da tela. E bom, então, esse primeiro que aparecer é o seu ID, tá bom? E não precisa dessa hashtag e nem do 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Que isso é o nome das filheirinhas que tem. E bom, então, é isso. Espero que eu possa ter te ajudado, meu inscrito preferido. E mil beijinhos de luz para você e uma ótima semana. Tchau, tchau!